Olá gente abençoada do canal Joel, eu sou o Florencio gente Estamos aqui no terreninho Com a casa, boa Aqui no Sítio São José da Prata Aqui é um povoado tá gente Aqui ó, a casa É aquela de esquina ali que eu vou mostrar a vocês Água encanada aqui Direto de inverno a verão Ó, espécie de coco aqui tem 30 pés de coco Tem essa areazinha aqui De lazer ó, isso aqui eu tô no quintal da casa tá gente Eu tô no quintal Aqui ó Tá vendo aqui ó, isso aqui é pé de abacaxi Tá vendo Vamos aqui agora mostrar Aqui a vocês ó A areazinha Ó Olha aí, um do outro já vai Dando cabeçada Aqui ó Tem essa parte do quintal aqui gente Essa plantaçãozinha de Milho plantado Eita, foi bom tu falar senão eu ia pisar por cima Aí aqui Abacaxi Uma plantaçãozinha de abacaxi Inclusive já tá toda butando né Tá, toda butando Já tirei as mudas daí Já butei pra ali Isso aqui é muda né É tudo muda Eu vou tentar tudo isso Ó Uma areazinha gente Ela passa ali atrás Aquela casinha ali é do outro lado né É da chibaria As tibariazinha Aí ela desce aí nesse sabiá né É Não, mas o terreno meu é desse bola Dessa bola de banana pra cá Ah sim sim No caso do abacaxi né É pra cá Do abacaxi pra cá Gente, ela tem mais ou menos Dois mil metros quadrados de terreno Vai até em cima ali ó Pega aquelas boladas de banana ainda Aquela bolada de banana Vamos mostrar a casa aqui a vocês A água É 24 horas De gravidade 24 horas Tem até um pocinho de peixe ali Ó O outro tá ali tomando água de coco Nem me espera Olha Aqui Pega aqui né No pé da barreira Desce até embaixo E eu vou mostrar a vocês agora gente Fica 6km da cidade de Catende Aqui ó Essa aqui ó Tem um lugarzinho aqui de lazer Aí passa aqui embaixo Então ó Passa aqui Sobe aqui ó E tem a casinha que eu vou mostrar a vocês também tá A casinha eu vou mostrar a vocês com detalhe Toda por dentro ali A pedida eu vou deixar aqui também na descrição Ele vem pra cá gente ó Vai ao pé dessa barreira ali ó Tá vendo ó Top de linha ó Vai lá pra frente E tem a casinha ali boa também tá Terreno é um pouco alto Mas Essa aqui é a parte da horta né Tem na faixa de uns 25 a 30 pé de coco Pé de abacate Pé de acerola Pé de Limão ali em cima Muita banana prata Plantação de abacaxi E entre outros Tá Aqui gente é uma areazinha que o pessoal fez pra fazer um lazerzinho tá Um churrasco um negócio Tá Aqui ó Ele vem Pra essa cerca aqui ó E esse pedacinho aqui também gente Tá A venda só não ser o valor Tá Se o cara quiser comprar esse pedacinho Mas aí ela passa aqui ó Vou mostrar a vocês aqui ó O porcinho de peixe Água Por gravidade De dia a noite aqui assim ó O porcinho de peixe aqui ó Uma pequena hortazinha aqui E água de dia a noite assim gente ó Água de gravidade Vamos mostrar lá A casa agora Aqui tem um pequeno chuveirão aqui ó Aqui gente a gente vai entrar Na casa Lateral Fugãozinha lenha Aqui tem que ter né No sítio fogãozinha lenha Aqui é um quartinho de bagunça né É Quartinho de esmerilho Essas coisas de guardar ferramenta Aqui é a área de serviço É Água direto né É limpa e suja aí Tá limpa e do açúcar Se beber e de uma banha Tá em falta aí Tá desligada a bunda É aqui né Vamos lá Pode entrar aí Mostrar aqui a área de serviço Pode entrar aí Pode entrar Pode entrar Aqui gente ó A casinha Isso aí é a água de gravidade né É a água do banheiro aí Ó A casinha forma também Vê Água direta aqui assim ó A casinha Cozinha né Um dos quartos Dois quartos aqui ó Sala Três quartos na realidade Três quartos na realidade Ó E tem um arinho Um arinho aqui na frente né Ó Tá vendo gente Aqui é a principal Entramos um pouco De trás pra frente aqui Eu vou mostrar aqui a frente Da casa pra vocês ó Tá vendo Tchau Tchau Tchau